Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai ouvir fofocas ao seu redor que terá que ignorar para evitar conflitos, seria bom para você fazer uma parada longe da turbulência do meio ambiente, admita isso para o seu próprio bem, suas sensibilidades podem acender faíscas hoje, você precisa de paz e sossego e se concentrar em si mesmo, será difícil resistir alguns excessos, tome especial cuidado com as refeições e evite correntes de ar, você estará muito disposto a colaborar construtivamente pelo prazer de se sentir útil, você faria bem em relaxar e ouvir suas necessidades básicas sem um senso de orgulho inapropriado, você precisa dormir mais, Humor, seria uma pena inútil você se isolar das mudanças que agora são tão necessárias, você está ficando insensível pelo contato com pessoas bem intencionadas, Tente conhecer novas pessoas, seus planos não avançarão tão rápido quanto você gostaria e sua impaciência será a culpada, diminua um pouco seu entusiasmo, amor, o ardor dos seus sentimentos merece uma ficha limpa, o ressentimento não é bom conselheiro, você tem que relativizar o que sente objetivamente, pense nisso, Se você é solteiro, pode ter um encontro casual nesta sexta-feira, é hora de abordar um assunto constrangedor com seu parceiro, você ficará surpreso com o resultado, você é vale ou mal a situação, você está reprimindo seus desejos e tende a se fechar em si mesmo, nada o obriga a isso, é hora de sair desse impasse e encontrar outras formas de se comunicar, Dinheiro, você não terá tempo suficiente para refletir sobre as decisões que precisa tomar, não seja pego, você precisa se concentrar em alguns detalhes legais ou administrativos, pesquise, a força de seus ideais e sua grande moral o leva a se destacar em tudo o que faz, no entanto, não consuma suas horas de descanso, Trabalho, você não terá muito tempo para sua vida profissional, isso ficará em segundo plano, a atmosfera ao seu redor será frenética, não entre em conflito com os outros, não é sua culpa, você terá que tirar o melhor proveito de uma situação ruim, será preciso muito esforço para concluir o dia com sucesso, tenha um bom dia Aris, até amanhã.